Eu sou a Vaniela Aguilar, sou psicóloga, professora da Faculdade de Pitágoras de Teixeira de Freitas. Hoje eu estive aqui a convite da Prefeitura Municipal de Medeiros Neto, na figura de Júnior, a Secretária de Saúde, e queria realmente parabenizar por essa campanha que promoveram do Setembro Amarelo, uma campanha tão importante para chamar a atenção da população, para a prevenção ao suicídio, que é uma realidade e que se tornou um problema de saúde pública. Então, movimentos, campanhas como essa são extremamente importantes para a prevenção. Estamos aqui hoje nesse evento promovido pela Secretaria de Saúde, tratando-se do Setembro Amarelo, e nessa oportunidade nós estamos ofertando para os profissionais da educação, diretores e coordenadores, em uma formação bacana, ofertada pela palestrante, que tem como objetivo informar os professores e poder capacitá-los para exercer essa atividade de coerência com os alunos, de ouvir mais os alunos, de estar próximo dos seus colegas, dos seus parceiros, para que com essas atitudes a gente possa estar detectando possíveis casos de depressão, ou mesmo chegando ao caso mais grave, que é o suicídio. Então, essa é mais uma ação da Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Saúde, essa parceria bacana com a Secretária Júnior, com o Kenia, que está trazendo muitos frutos, tanto para a educação quanto para o governo Neto Pinto. Isso é muito importante para nós, profissionais de educação, estarmos perto dos nossos alunos e também dos profissionais de educação. Isso só demonstra que nós temos uma preocupação maior com os nossos parceiros, com os nossos pares e, consequentemente, com a população de Medeiros Neto. Esse é o nosso trabalho e essa luta vai persistir sempre. É por isso que a gente está de mãos dadas, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e todas as secretarias, a parceria para fortalecer o município. Ensinar essas pessoas como lidar com pessoas que estão passando por ansiedade, depressão, bipolaridade, crianças que estão tendo algum transtorno, pois não estão sabendo lidar nesse momento de pandemia, que juntos seremos mais fortes e iremos vencer esse mal.